E agora já chegando aqui no ND Notícias, Paulo Alceu, Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Yudiane, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. A gente fala de uma coisa cara agora, a energia elétrica, né? Está pesando tanto no bolso. O jeito seria, Paulo, pensar em alternativas, fontes alternativas? O que você acha? É, mas eu fui ver o preço das velas, hoje está bem caro. Está tudo subindo, né, Paulo? Está tudo subindo. Não, realmente fontes alternativas, bem como você colocou, é fundamental. Quando se fala em energia elétrica, é comum mencionar hidrelétricas, termoelétricas, energia solar, energia eólica e, principalmente, o que acabamos de comentar, a conta da luz que está cada vez mais cara. Claro que devido à maior estiagem das últimas décadas, né? E o assunto, de repente, volta à tona e bate exatamente na conta. Nesse contexto, o importante é sempre buscar fórmulas que amenizem a possibilidade da falta de energia, aumentando os módulos de geração. No Ceará, estava sendo desenvolvido, mas parece que parou e pretendem voltar, um projeto piloto inédito, conduzido pela COP, com o apoio da Tractibel, que vem a ser energia elétrica pelas ondas do mar. Pô, além do sol, além do vento, agora as ondas do mar. É utilizado em São Luís, já vem sendo utilizado em São Luís, mas sem força comercial. Trata-se da geração de energia usando exatamente as ondas do mar, uma tecnologia inovadora. Os movimentos das ondas provocam o que eles denominam de energia cinética, que é utilizada para acionar uma turbina e a energia mecânica da turbina se torna energia elétrica. Claro que eu estou fazendo aqui um resumo simples, eu não tenho os detalhes, nem detalhamento técnico, mas em síntese é isso que acontece. E são várias as vantagens, entre elas uma fonte de energia inesgotável e renovável, além de amiga do meio ambiente. Mas há também as desvantagens. Uma delas é o custo, que pode, inclusive, inviabilizar o projeto. Por isso, estudos, desde 2012, estão em testes e análises esse sistema. E a conclusão é de que 8 mil quilômetros do litoral brasileiro pode receber usinas de ondas do mar. As ondas produzem 32 mil terrawatt hora. Isso de energia natural por ano. O mundo inteiro, para vocês terem uma ideia, o mundo inteiro usa 23 mil terrawatt hora por ano. E ela produz muito mais, né? Não pode ser desprezado sua importância no contexto de geração de energia. A França, a Inglaterra, o Japão, os Estados Unidos, Esses países estão entre os com maior potencial de explorar esse tipo de energia que vem sendo testada. Isso na década passada, desde 1970, eles estão testando esse tipo de energia usando as ondas do mar. E a maior usina do planeta está sendo finalizada na Escócia. E o Brasil, de um tempo para cá, voltou a se interessar pela energia das ondas. De repente, uma opção que faz com que a nossa continha de luz baixe um pouco e uma opção limpa.